E teve mais um resgate dessa vez na China. Os moradores salvaram um menino de 11 anos que foi arrastado por uma vala alagada por mais de 100, 150 metros. As câmeras de segurança da rua flagraram o momento em que a criança cai na vala e é arrastada para a parte subterrânea da tubulação. Segundos depois, ela reaparece na rua. Uma família que viu a queda tenta salvar o garoto, mas ele mais uma vez é puxado para a parte coberta. Os moradores correm no sentido da correnteza e conseguem salvar o menino na saída seguinte do bueiro.